Senadora Marta Supricir, presidente da sessão, demais senadoras, demais senadores, profissionais da imprensa, meu caro senador Paim, antecipadamente agradeço pela sessão do tempo. Senhoras e senadores, os problemas da saúde brasileira são muitos, senhora presidente. Diariamente somos informados de hospitais com pacientes em corredores devido à conhecida superlotação. É terrível vermos seres humanos em situação tão indigna e humilhante, no chão, em macas improvisadas, com maus-tares e dores, buscando apenas permanecerem vivos. Com dimensões continentais, somos hoje a sétima economia do mundo. Entretanto, também somos um dos países com grande desigualdade social, fato público e notório. Incansavelmente, repito, é isso que temos comprovado ao longo do tempo. Apesar de avanços importantes alcançados nos últimos anos pelo governo anterior do presidente Lula e também pela atual presidenta, a presidenta Dilma. Mas, senhor presidente e senhores senadores e senhoras senadoras, a desigualdade econômica que ainda teima e existe entre as regiões brasileiras, reflete claramente na situação do sistema de saúde pública brasileiro. Um exemplo é a taxa de mortalidade infantil, senhora presidente, que mesmo tendo diminuído nos últimos anos, ainda é duas vezes maior nas regiões mais pobres, a exemplo do Norte e também, especialmente, a exemplo do Nordeste. As populações indígenas têm os piores indicadores de saúde, comparados com todas as outras regiões do país. Entretanto, entre os dez países mais ricos do planeta, o certo é que precisamos ainda buscar níveis de atendimento à saúde existente em países como a Suécia, Canadá, França, Estados Unidos e também, entre outros. Não há como assistir de forma impassível ao conteúdo dos noticiários nacionais, mostrando-os as agruras daqueles que necessitam buscar atendimento médico em todo o território nacional. Desde a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, os brasileiros passaram a ter direito a uma atenção à saúde de forma gratuita. Este sistema é financiado por impostos e contribuições sociais. Entretanto, verificamos que há distorções a serem corrigidas, como, por exemplo, os estados mais ricos levam ainda a maior parte dos recursos do SUS para também o atendimento à saúde pública.